Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver aí, PES 2017 aqui no canal novamente e vamos continuar nossa série da Master League com o Colônia FC e vou falar pra vocês, conseguimos duas contratações importantes para o nosso time, vou apresentá-los pra vocês. O primeiro é o atacante Alagui, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas é isso aí, Alagui, camisa 22, 80 de overall, muito bom, conseguimos ele 30 anos, 1,84 de altura, 77 o peso dele e o melhor pé dele é o direito. E o outro é ele, Elias, que foi do Corinthians, do Flamengo e atualmente está no Sporting de Portugal, se eu não me engano, e agora recentemente contratei ele, 31 anos, 1,73 de altura, 70 é o peso dele, melhor pé ao direito também. Bem, então é isso aí, duas contratações muito boas e hoje vamos enfrentar o Wolfsburg, então uma partida muito importante pra gente, jogando fora de casa, com duas estreias importantes também, né? Então o Osako foi para a reserva, por enquanto, e o Alagui, ou Alagui, né? Alagui, Alagui, acho que é Alagui, né? Ele não tem acento no I, né? Então não pode ser Alagui, é Alagui. Então o Osako foi para a reserva, por enquanto, o Alagui, por enquanto, está sendo titular, vai estrear agora contra o Wolfsburg. E vamos lá então, próxima partida, essa aqui vai ser a partida inteira, né? Porque é importante, um jogo importante aí, contra um time importante, né? Vamos lá, de vermelho, Elias aí, ó, garota Elias, velho, vai ser um mito do nosso time, espero eu, né? Eu mudei a formação também, não sei se vocês perceberam, né? Agora tem, é um 4-2-2-2, com o Elias ali como se fosse um meio atacante, né? Mas ele de meio atacante, ele não fica bem, ele desce para o 81 de meio atacante, então eu deixei ele como meio de ligação mesmo, que também é de boa. Então vamos lá, vamos para o jogo! Olha aí, rapaz, de noite, Wolfsburg Colônia FC, muito bom! Vamos lá, Elias aí, sendo um estreante como capitão e a camisa número 10, rolando a bola aqui para o Wolfsburg. E o Colônia, vamos lá, vamos lá, vamos lá Elias, não decepcione a torcida do Colônia. Tanto o Elias quanto o Alag, né? Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Essa ele tentou mandar lá para frente. Boa, tirou, isso. Elias, deixou a bola passar, quer dizer, deixou a bola passar não, ele não alcançou. Essa é a verdade, né? Ih, rapaz, olha a chance, defendeu o goleiro! Não, 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 defendeu de novo! Não acredito, cara! Nossa! Elias aí com a bola, pela primeira vez. Conseguiu sair da marcação. Boa! Boa! Ih, rapaz, olha o entremoço dessa aí. Deu mole. Lançamento! Vai para fora. Vamos sair jogando aqui. A torcida está toda para o Wolfsburg. Vamos tentar melhorar aí. Ai, caraca, ninguém se apresentou, cara. Tá complicado. Olha o Alag. Que bola, olha, chute! Olha aí, rapaz, a jogada do Alag. Primeira vez. Já deu logo um chapéu e meteu um canudo. Pena que não foi gol, né? Entre Modeste. Enfiado de bola para o Alag. Muito forte. Ai, quase. Olha a chance. Enfiado de bola. Boa! Elias saiu jogando muito boa bola. Bittencourt. Aí. Ele não foi bem. Boa! Boa bola. O Kovski. Parte com a bola. Não, não era para ele. O Kovski. Boa! Ah, não! Elias aí. Boa, Elias. Boa! Vamos lá, vamos lá. Bittencourt. Lerman. Aqui embaixo. Jonas Hector. Ó, entra no Modeste. Porra. Que isso, cara? Como não pegou a bola ali? Luiz Gustavo. Blachikovski. Ah, bosta. Boa. Ah, toquei errado. Boa, ele também tocou errado. Boa bola para o Ryze. Olha, enfiado de bola para o Alag. Ainda ele. Conseguiu se livrar da marcação. Opa! Que isso, seu juiz. Ô, louco! Tá de brincadeira, hein? Espetáculo de lançamento, hein? Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Mandou de longe para a área. Tá certo, tá certo. Ah, não. Muito forte. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá cumprindo demais, hein? Que espetáculo de lançamento. Eu tinha mais atacante do que Zagos. Lá em cima, lá em cima. Isso. Os Zagos, por enquanto, estão tirando a maioria das bolas, cara. Isso é muito bom. Entra em Modeste. Alag. Voltou. Bittencourt. Olha a chance. Cruzamento. Quase. Foi um presentaço para eles. Ah, encerra o primeiro tempo. Zero para o Wolfsburg. Zero para o Colônia, cara. Caraca, tá complicado, hein? Nossa senhora. Uma finalização só nossa. Duas do Wolfsburg. Vamos lá para o segundo tempo agora. Começa o segundo tempo. Ah, perdi a bola. Ah, perdi a bola lá na frente. Aí não. Que bolaça. Um passe rasteirinho. Olha o Wolfsburg chegando. Lançamento. Olha a chance. Cabeçou para fora. Ainda bem. Nossa, cara. Vamos lá. Vamos sair jogando aqui. Ih, rapaz. O Mario Gomes entrou. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Que isso. Impedido. Estava mesmo. Vai, Elias. Ah, não deu tempo. Olha a chance. Defendeu. Não. Não. Defendeu de novo. Caraca, velho. Está 0x0 por enquanto por causa do nosso goleiro, velho. Se não... Olha o goleirão. Ah, bosta. De novo esse canteio. Vai lá, goleirão. De novo é su, hein. De novo, hein. Boa. 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 Lançamento. Para o Anthony Modeste. Ótimo lançamento, cara. Ótimo lançamento. Ah, não. Tentei driblar, velho. Anthony Modeste não é muito bom de drible. Já sei disso. Boa, Ryze. Enfiado de bola. Para o Alag. Dominou. Olha a chance ainda. Quase. Elias dominou. Meteu a bola para o cara. Bittencourt. Voltou a bola. Não era para o Elias. Olha lá atrás, cara. Boa. Ah, não. Vai, cara. Está 0x0 ainda. Bittencourt. Elias. Não. Boa. Alag. Vai, garoto. Vai, garoto. Boa. Ah, não. Saiu, é nossa. Boa. Opa. Isso. Relaxa, relaxa. Elias. Ah, caraca. Foi dois em cima do Elias e não foi falta, velho. Brincadeira, né? Está lá na área. Caraca, a pressão está foda. Não sou ali, pertinho da bandeirinha. Boa, Elias. Boa, Elias. Espachou lá para a frente. Entre o Modeste. Bittencourt. Entre o Modeste de novo. Não, não perde a bola, caramba. Olha a chance. Olha a chance dele de novo. Nossa, caraca, velho. O goleirão deve estar defendendo tudo, mano. Vamos lá, vamos lá. 77 minutos, 0x0. Vai lá, goleirão. Vai, goleirão. Vai que é sua, goleirão, de novo. Boa. Caraca, velho. Está muito difícil. Está difícil, hein? Vai que é sua de novo, hein, goleirão. Vamos embora, hein? Estou contando com você de novo. Isso, garoto. Olha o chute. Defendeu de novo, mano. Nossa. 80 minutos. Vai, contra-ataque. Contra-ataque. Enfiado de bola para o Alag, quase. Não, cara, não. Estou louco, viu? Que isso? Caindo por trás, velho. Cartãozinho amarelo, pelo menos, né? Ah, tá. Da hora o uniforme sujo, né, cara? É fácil jogar futebol quando se tem essa habilidade para driblar o marcador. Olha que lançamento ele fez. Entra no Modéstia. Parte com a bola, entra no Modéstia. A chance ainda é dele. A chance ainda bateu. Defendeu o goleiro no rebote, quase. Peguei. Nossa, mano. Caraca. Tentei um chute dali de fora da área. O goleirão. Olha ele, velho. Nossa, por muita sorte. Escanteio. Ó, que isso? Como assim, velho? Ô, louco. Merda, lateral para os caras. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Vai, 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 vai. Vai que deu, vai que deu. Vai que deu, a cagada. Cruzamento, olha a chance. Ah, velho. Cruzamento saiu baixo, mano. Boa, recuperei a bola. Ah, não. Isso, recuperei de novo. Vai. Ah, já era. Ah, até larguei o controle. Acabou, fim de jogo. Tem jogo em que o 0 a 0... Ai, que merda, cara. 0 a 0. Que bosta. Após esta partida, alguma coisa que você consegue... Conseguimos um pontinho só agora, então. Jogando fora de casa. Olha, 11 finalizações do Wolfsburg. Só duas finalizações. Nossa, cara. Caraca. Deprimente, deprimente. Duas finalizações em um jogo de futebol, cara. Deprimente. Ó, o Bayern empatou. Nossa, a gente desceu para sétimo. Caraca. Diferença de pontos ainda é pouca, mas mesmo assim, nossa. Diferença de pontos do sétimo para o primeiro é muito pouca, velho. Diferença de dois pontos só. Mas está complicado, hein. Bundesliga está complicado, hein, cara. Mas beleza, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Elias e a Oalag não fizeram muita coisa nessa partida. Vamos ver na próxima, né. Olha aí o anúncio da convocação da seleção. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Veja aí os últimos vídeos que nós fizemos da Master League. Não se esqueça de, quem não foi inscrito no canal, se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Deixe nos comentários aí embaixo sugestões e dicas. E me siga nas redes sociais. É isso aí, galera. Fique com Deus. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.